... da Escola Estrela do Terceiro Milênio. A Escola do Grajaú falou sobre sabedoria, segredo da vida. A terceira escola a entrar na avenida foi a Unidos do Peruxi. O samba-enredo lembrou tragédias da humanidade e da capacidade do homem de superar catástrofes. Nós fizemos um carnaval maravilhoso, um trabalho bonito e esse ano a gente volta para o especial, para o nosso lugar. Chica da Silva foi o tema do samba-enredo da nenê de Vila Matilde. A escola homenageou o fundador, que morreu em 2010, e destacou celebridades que defenderam as causas dos negros. Hoje a minha é Vila Matilde, a escola do povo! A Morro de Casa Verde comemorou 50 anos da escola contando a história de guerreiros, personagens que tiveram uma trajetória de luta. Passava das três da manhã quando a Imperador do Ipiranga começou o desfile, exaltando as estrelas, a magia, o sucesso e o heroísmo que elas representam. No ano em que a Acadêmicos do Tatuapé completa 60 carnavais, escolheu homenagear a cantora Alessi Brandão. A última escola da noite foi a Leandro de Itaquera. O destaque do samba-enredo foi a luta pela preservação da natureza e como podemos ajudar a cuidar do planeta. A apuração é amanhã à tarde, a partir das quatro horas, e a TV Globo transmite ao vivo. Mas quem quiser vir até o sambódromo também pode vir, não paga nada. Mas ainda tem desfile essa noite, tem o desfile do Grupo 1 e na sexta-feira o desfile das campeãs. Carla. Obrigada, Juliana. O Carnaval de São Paulo foi aberto na sexta-feira com muito amor. Esse foi o tema da primeira escola a desfilar, a camisa verde-branco. Vamos ver agora os melhores momentos das escolas da camisa verde-branco, da Império de Casa Verde, X9 Paulistana e vai, vai. De volta ao grupo especial, depois de três anos, a escola camisa verde-branco trouxe o enredo É o Amor. À frente da bateria, a rainha Joyce Costa e a madrinha Solange Gomes. O segundo carro trouxe o Palácio Taj Mahal, réplica do templo construído na Índia, conhecido como a maior prova de amor do mundo. Na ótica do meu império, o foco é você, enredo da Império de Casa Verde. A escola falou da visão. No abre-alas, dois tigres de 15 metros de comprimento, símbolo da escola. Visão espacial do micro ao macrocosmo, com os avanços tecnológicos na ciência ótica. Trazendo para os braços do povo o coração do Brasil, a X9 Paulistana desbrava os sertões dessa gente varonil. Homenageou os 20 anos do Rali dos Sertões. As baianas representaram a flora do Brasil. Destaque para o rei do Baião, Luiz Gonzaga, centenário dele este ano. A campeã do Carnaval Paulistano, no ano passado, trouxe o enredo Mulheres que Brilham. Na comissão de frente, cor de rosa choque, uma homenagem a todos os tipos de mulheres. As artistas foram lembradas também. Carmen Miranda, Elis Regina, Cláudia Raia, Elza Soares, Marisa Horte. Para encerrar, o Grande Lar Brasileiro, comandado por mulheres. A seguir, a morte de uma criança atingida por um jet. A Rosas de Ouro, sete vezes campeã do Carnaval de São Paulo, fez uma homenagem ao publicitário Roberto Justus, de origem húngara, Helen Roche como rainha da bateria. Na ala sobre a visão dos húngaros na chegada ao Brasil, Helene Abreu representando a beleza tropical. O esplendor da África no reinado da folia. Dançarinos mostraram a África primitiva. Logo depois, o Império África. O carro África selvagem foi todo decorado com plantas verdadeiras. Por fim, uma homenagem aos primeiros africanos que chegaram ao Brasil. Já era amanhã de sábado, quando a Mancha Verde entrou na avenida. Com o tema, pelas mãos do mensageiro do Axé, a lição de Odu Obará, a humildade. No Abre Alas, um mundo em destruição feito praticamente todo de lixo reciclável. Então, vem a esperança e a humildade com o tão sonhado mundo de Olorum. O ex-goleiro Marcos e a família como destaques desse mundo ideal. A Dragões da Real foi a primeira a pisar no Aembi no sábado. Com o enredo Mãe, Ventre da Vida e Essência do Amor, a escola estreou no grupo especial. Já que a homenagem era para as mães, a rainha da bateria, Simone Sampaio, levou a filha de 12 anos para sambar junto. Inspirada na história de Itanhaém, cidade do litoral sul, a Pérola Negra veio na sequência, disposta a colorir o sambódromo. A comissão de frente lembrou o pintor Benedito Calixto, que nasceu em 1853. A escola contou a história dos índios, dos colonizadores, dos aventureiros. Outra homenagem da noite foi da Mocidade Alegre. A escola do bairro do Limão, na Zona Norte, celebrou o centenário do escritor Jorge Amado. Na bateria, destaque para a rainha Aline Oliveira. Ela subiu numa plataforma e acompanhou os ritmistas com um surdo de terceira. A Águia de Ouro celebrou a Tropicália, movimento que agitou a música popular brasileira nos tempos da ditadura militar. No carro abri-alas, a escola usou a tecnologia para impressionar os jurados. A Águia de Ouro levou também muitas celebridades para a avenida. A eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro. Caetano Veloso e Gilberto Gil, que inspiraram o enredo, também desfilaram. A escola da Pompeia, na Zona Oeste, também contou com Rita Lee e o cineasta Fernando Meirelles. E uma homenagem ao apresentador Chacrinha. A seguir, você vai ver um pouco mais dos desfiles do Anhembi. A Unidos de Vila Maria, terceiro lugar no ano passado, falou das mãos. 4.500 componentes mostraram no sambódromo o enredo, a força infinita da criação. Vila Maria, feita à mão. A Unido de Vila Maria usou tecnologia para encenar a evolução do homem. No final do desfile, a Figa, que acompanhou a escola no Anhembi para tirar mal-olhado. A Gaviões da Fiel veio na sequência e fez mais uma homenagem. A escola do Bom Retiro cantou e sambou a trajetória do ex-presidente Lula. No recuo da bateria, a surpresa. Os ritmistas deixaram de ser operários e, em questão de segundos, se transformaram em presidentes. O ex-presidente, corintiano Roxo, não participou do desfile por ordens médicas, mas Dona Marisa veio. A Tom Maior encerrou o desfile do Carnaval 2012 e pediu paz na terra e aos homens de boa vontade. O carro Abre Alas tinha um exército de anjos para ajudar o homem a encontrar a harmonia. O sol já brilhava no horizonte quando a Tom Maior terminou o desfile com muita festa dos integrantes. O sol vai levantar o cara do chão em Toro Maior.